Você agora vai pra lá, vem cá teu zoom, cá teu zoom, eu vou te contar. Hoje não vai ser fácil, tá bonita, hein? Ah, eu coloquei na conta da minha mãe. Tá tua mãe, que bom. Acho isso importante porque as pessoas quando pegam dinheiro esquecem que a mãe gastou uma nota com a gente, é não é? E a mãe precisa, às vezes tá apertadinha lá sem grana e a pessoa, ah, eu não vou andar não, minha mãe que se vire, tem que ajudar a mãe, a mãe. Mas graças a Deus foi um dinheiro assim extremamente bem vindo, né? Então ajudou a gente. Você ficou com medo de perder do Robson? Não, não, na realidade foi o seguinte, eu queria, eu tava tendo muitas propostas pra fazer casamentos, né? E tudo mais. E você não aceitou se casar? Não, pra cantar em casamento. Ah, cantar em casamento, eu pensei. Pra cantar em casamento. Pensei que era pra casamento. E aí a gente, então quando você faz casamento, cerimônia e festa, você tem que ter bastante ensaios e tudo mais, né? Então eu fiz isso. Você canta o que hoje? Eu continuo cantando hoje. Que música você vai cantar hoje? Hoje eu vou cantar uma música do Andrea Bocelli, chamada Per Amore. Desculpa, eu não sei o compositor. Compositor, é o mestiz. Maestro Música! Eu conheço a tua strada, Ogni passo que farai. Eu conheço a tua strada, 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 Eu conheço a tua estar. Sei sobre a sua strada, Eертimia, Ecio a sua strada, E nghĩa, É um tipo de não pensamento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL